Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Uma boa noite, boa tarde, bom dia para você, meu caro aluno que está prestes a fazer a prova do TRT Primeira Região, TRT do Rio. Estamos hoje dando continuidade aos nossos estudos do código de ética do TRT Primeira Região. Vimos no vídeo anterior os artigos primeiro e segundo, hoje nós trabalharemos com os artigos terceiro e quarto. Lembrando que nós estudaremos todos os artigos do código de ética visando a sua preparação para a prova, tudo bem? Quero antecipar também, chamando vocês para o nosso curso de 120 questões comentadas inéditas do Regimento Interno e Código de Ética, que já está disponível no meu site, eleitoralcombruno.com.br, e nesta terça já vamos para a segunda aula, ok? Então, vamos ao artigo terceiro, e esse artigo terceiro é muito importante porque estou prevendo uma questão do artigo terceiro em conjunto com vedações aplicáveis aos servidores públicos no âmbito do TRT Primeira Região. Então, tanto as vedações quanto os princípios podem dar origem a uma questão para vocês na prova do TRT Primeira. Então, o artigo terceiro fala sobre os princípios e os valores fundamentais que serão observados pelos servidores no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região quanto ao exercício do seu próprio cargo ou função. Quais são eles? O inciso 1 fala sobre a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Esses princípios são explícitos na nossa Constituição Federal, no artigo 37. Então, isso não vai ser muito problemático para vocês. Legalidade, impessoalidade e moralidade. Dois, honestidade, dignidade, respeito e o decoro. Respeito com o próprio serviço público, respeito no trato com as pessoas que vão ser atendidas, o decoro no trabalho, a dignidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, a honestidade quanto ao exercício daquela função, quanto ao exercício daquele cargo, ser honesto nas suas próprias condutas com a sua função exercida, com o seu cargo exercido. A preservação do patrimônio público. Então, você estará ali diante de um computador, diante de uma mesa, diante de um edifício, de um local de trabalho. Como você vai preservar aquele patrimônio público, que é um patrimônio que é de todos, não é? Quando eu falo patrimônio público, é um bem de todos. Então, mesmo você exercendo exclusivamente na sua mesa, com o seu computador, aquele computador, aquela mesa, aquele filtro onde você vai beber água, tem que ser preservado por você, porque é um patrimônio público. Inciso 4. Qualidade e eficácia dos serviços públicos. Muitas vezes, a gente vê falando que o servidor público não tem qualidade no atendimento, mas preste atenção. A qualidade e a eficácia dos serviços públicos é uma marca registrada no Código de Ética. Então, faça aquele trabalho com qualidade. Você que está estudando há muito tempo para concursos públicos, ou você que está começando agora, honre esse cargo, honre essa função que você vai exercer. O comprometimento, que é atuar com dedicação para alcance dos objetivos. Se você está sendo comprometido no estudo, seja comprometido também no próprio trabalho. 6. A efetividade. Realizar ações com qualidade e eficiência, de modo a cumprir a sua função institucional. Então, ser efetivo, realizando as ações com qualidade. Veja que quando eu falo realizar ações com qualidade, está ligado justamente com o inciso 4. Qualidade e eficácia dos serviços públicos. Efetividade e eficácia no trato do seu trabalho. Inciso 7. A ética. Não preciso nem falar. Nós estamos tratando aqui sobre o Código de Ética. A ética é um princípio, é um valor fundamental. Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações. Não é porque você está atendendo X ou Y que você vai ter que ser parcial. Para esse, eu vou agir de uma forma. Para esse, eu vou agir de uma outra forma. Lembrando que você está em uma função, em um cargo público e tem que ser um bem comum. Então, você tem que agir com honestidade, com integridade e com imparcialidade. Inciso 8. Inovação. Apresentar e implementar novas ideias direcionadas à resolução de problemas e ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços. Então, a questão da inovação é marca no serviço público. Quanto mais estagnado você estiver, menos possibilidades de resolver um novo problema. Porque problemas novos surgirão. Quanto mais a sua cabeça, as suas ideias estiverem conectadas com esses novos problemas, mais inovadores serão as resoluções. Nono. A responsabilidade social e ambiental. Isso é marca hoje no exercício nos tribunais, promovendo ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente. Inciso 10. Transparência. Praticar ações com visibilidade plena e cumprimento das atribuições. Nada é escondido. Tem que ser totalmente transparente nas suas ações. 11. Competência. E 12. Desenvolvimento profissional. Que está relacionado também à questão da inovação. Por quê? Quando eu falo que eu vou desenvolver um profissional, ele não está estagnado. Então, ele está ligado às novas tecnologias, aos novos meios de solução de conflitos. Então, o desenvolvimento profissional está inteiramente ligado com a inovação. Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores incluirão sempre uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores institucionais. Então, o Código de Ética está justamente para harmonizar uma conduta que é pessoal, uma conduta que é daquele servidor, mas conectado a um valor da própria instituição. E, para fecharmos, o artigo 4º, ele fala sobre a questão da publicidade dos atos administrativos. A publicidade é requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão um desvio ético. É claro que, em determinadas situações, será importante o sigilo. Mas qual que é a regra? A regra é a publicidade dos atos administrativos, constituindo desvio ético se houver a omissão desta publicidade. Perfeito? A gente fecha, portanto, os artigos 3º e 4º. Daremos continuidade aos nossos estudos até encerrar o nosso Código de Ética. Fiquemos juntos também, porque estamos estudando artigo por artigo do regimento interno da primeira região e do regimento interno do TRT 15ª região. Estamos todos aqui conectados. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho